Muito boa noite para vocês pessoal, hoje dia 16 de agosto, uma quinta-feira e nós estamos começando aqui o segundo episódio de Diálogos, um papo gostoso que a gente teve a semana passada e vai continuar hoje e o tema central hoje é Arte como Espelho da Evolução da Consciência, eu estou com o roteiro aqui, os convidados aqui e eu já li umas seis vezes o roteiro e vai ser pauleira hoje de entender esse negócio, eu quero ver se eu vou conseguir mediar essa conversa, um desafio fantástico, porque eu estou com dois convidados aqui, logo do meu lado aqui está a Delmar que vai me ajudar a entender o que nós vamos falar hoje, Delmar, tudo bom? Melhor agora, com você e com todos que estão aí em sintonia. Luana, prazer enorme ter você aqui. Alegria nossa, de verdade. Obrigado mesmo por você estar aqui, vai ser um papo muito bacana também, até porque nós estamos com um convidado que está na Espanha, o Denis que está aqui conectado conosco. Denis, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu estou bom. Nós já escolhemos a língua que nós vamos falar hoje aqui? Portunhol e com a ajuda de Delmar. Fantástico. Bom, o Delmar que está aqui do meu lado, ela é psicóloga e diretora do Instituto Evoluir, ela está aqui hoje e eu queria, antes de qualquer coisa, que você falasse um pouco de você e o que é o Instituto Evoluir. Ok, eu estou muito feliz primeiro de estar aqui e de estar com o Denis, porque o Denis está na Espanha, que é o país onde eu nasci. Então, eu sou espanhola, nasci lá, vim com quatro anos para cá. Onde na Espanha? Astúrias, Rijón, o Guia do Norte, entre os galegos e os bascos. Nada mal. Então, primeiro, alegria por essa conexão com a pátria mãe e, como tem crianças adotadas, Brasil me adotou e eu tenho amor por esse país, tanto quanto eu tenho pela Espanha. E fala um pouco de mim é isso, essa é a minha origem, a vida toda aqui no Brasil, já viajei por vários lugares do mundo, quase a terra toda e a conexão com esse mundo a partir daqui, de São Paulo, essa cidade que pulsa. Eu assisti semana passada tudo o que foi dito de São Paulo, mas é aqui, é aqui que nós estamos agora. O Instituto Evoluir, ele nasce já, bom, estou formada há 32 anos na área de psicologia e primeiro iniciei sozinha numa sala desse tamanho, uma sala individualmente. Depois apareceram os grupos, os grandes grupos, a mídia, que eu curto muito, gosto muito, um programa de rádio ao vivo há mais de 20 anos, um tempo na TV, na rede TV com programa, outro na TV Mundo Maior, enfim, essa, me conectar com as redes sociais é uma das coisas através da mídia, eu gosto muito. E o Instituto Evoluir, hoje ele atua com 50 profissionais, vivendo essa abordagem integral, nessa abordagem que é você trabalhar todas essas dimensões ou a partir de cada dimensão você tocar a tua essência, ou a partir da tua essência viver todas as dimensões, o físico, emocional, mental, espiritual, os relacionamentos, o contato com a natureza, enfim, basicamente é isso. E Ilhabela, nós estou vendo ali agora. É, está aqui, olha. Isso, nós temos a unidade 2 em Ilhabela, um espaço de 250 mil metros quadrados, onde o que se vive no Instituto Evoluir se procura também, no meio da natureza, né, nessa, é uma natureza exuberante, nós procuramos então viver essa abordagem no nosso dia a dia. Basicamente é isso, Maurício. Quanto tempo você está mergulhada nessa abordagem? Como eu falei, a minha primeira, assim, eu comecei com a abordagem rogeriana da faculdade, então humanista, fenomenológica, depois transpessoal e aí um caminho natural para a abordagem integral já são mais de 10 anos vivendo diariamente essa abordagem. Eu acho que a gente vai trazer um pouco disso ao longo do nosso bate-papo, né? Vamos, vamos sim. Espero que sim. Olha, o site do Instituto Evoluir que a gente navegou aqui é www.institutoevoluir.com.br, não é isso, não é? É, isso mesmo. Agora, a gente podia apresentar o nosso convidado espanhol aqui. Vamos apresentar? Pois é. Seu conterrâneo. É o meu conterrâneo, é o Denis Criado, e o Denis Criado, que está em Madrinha nesse momento, está na Espanha, ele é coaching transpessoal, ele também é facilitador transpessoal e é doutorando em transformações da consciência. Então, tão jovem, né? E já com toda essa bagagem. É por aí. Seja bem-vindo a essa conversa aqui, Denis. Aqui, conversa, a gente chama de prosa, bate-papo, mas vai ser um... Você podia... Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, o que você faz, como é que você chegou nesse assunto, e tão cedo, né? Porque você parece bem jovem. Parece que é jovem. Eu mori em muitos países, em estrangeiro, em Itália, Estados Unidos, na Inglaterra, Alemanha, e eu fiz projetos na África, em Nigéria, em Armênia, em Polônia, com humanitários, em campos de refugiados, trabalhando na área psicológica das pessoas com traumas. E aí, comecei a fazer uma pesquisa na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, para estudiar a espiritualidade em conexão com a psicologia, a psique do ser humano. E lá fiz um master e trabalhei também uma temporada com o professor Hermógenes, de Rio de Janeiro, aprendi muito dele, a sua filosofia do yoga, yoga-terápia, e lá aprendi muito com ele em três meses, na Rio de Janeiro, e estou fazendo consulting em empresas sobre meditação e relaxamento, para melhorar o que é a habilidade e claridade mental para tomar decisões dos institutivos, dos estudiantes. E esses foram os últimos anos que estou fazendo masters e consulting em multinacionais. Antes de nós entrarmos na questão da consciência, porque eu vou querer que vocês falem um pouco sobre isso, até para a gente talvez conceituar um pouco antes de entrar no assunto. Eu vejo, como até o Denis comentou, uma aproximação desses assuntos mais humanistas, sociais, humanos mesmo, dentro das organizações. Eu vejo vocês com uma aproximação grande também com as organizações. Vocês têm essa percepção de que as empresas estão começando a abrir espaço para esse tipo de assunto, ou é uma percepção minha ruim, assim, não é, estou longe da realidade? Para mim é fato, é fato que as organizações cada vez mais se abrem para as questões emocionais, mesmo porque existiam algumas crenças do tipo, não, quando eu ponho o pé na empresa, meu emocional fica para, meus problemas ficam para fora. Então, crenças assim estão sendo já bastante questionadas, né, da pessoa deixar a emoção na gaveta, enfim, e trazer. Então, a pessoa já começa no campo emocional. Você vê o querido Denis falando da meditação, né, ou da questão intuitiva nas organizações, essa é uma palavra, os valores mais, enfim, eu, para mim é fato, é fato. Eu mesmo, tanto quanto ele, também temos uma experiência muito positiva dentro de poucas, por enquanto, organizações. Mas são poucas, né, Delmar, ainda? Sim, na minha experiência, poucas. Na do Denis, não sei. Talvez muitas, né, Denis. Denis, como é que você vê essa aproximação entre os temas que são tratados por vocês e as empresas? Tem muitas pesquisas de instituições dos benefícios neuropsicológicos que favorecem a prática, por exemplo, da meditação no trabalho. Redução do estresse, melhoramento do trabalho em equipe, melhoramento da criatividade. É como limpiar as lentes das gafas para entender os problemas. Então, a meditação ajuda a limpiar as lentes e as organizações têm visto que reduzem os custos com os empleados e porque há uma maior efetividade, também é emocional, e também há um maior entendimento das necessidades de passionales, de talentos das pessoas nas organizações. E isso é muito importante para a crise mundial que estamos vendo hoje em dia. Tem um ponto interessante que o Denis falou, que você está falando das organizações, que às vezes as pessoas percebem o seguinte, tem um problema técnico. Você chama e resolve muito rápido. Então, as questões mais intrincadas e complexas não estão na parte mais, vamos dizer assim, técnica de aparelhos, ou enfim, essa questão mais tecnológica ou mesmo mecânica. São tão racionais, não é? É mais na questão de relacionamento, tanto intrapessoal quanto interpessoal, é aí que entram. Então, essa consciência, já que é o tema, a consciência já está chegando para algumas pessoas, além de todos os benefícios que o Denis bem colocou, a questão de limpar as lentes, dos óculos e tudo mais, tem também essa questão deles perceberem, peraí, as questões mais intrincadas e complexas não estão na relação com a máquina, estão nas relações humanas. E aí, opa, vamos então olhar para essas relações. Mas, Delmar, eu acho que nós até comentamos isso no webcast passado, eu não sei se foi nesse, porque, enfim... São tantos. São tantos, mas eu acho que sim, eu acho que foi. Pelo menos foi num dos, com o Marcelo, de que as organizações, elas são muito racionais, as decisões são racionais, ela está muito baseada sempre em números, em coisas muito concretas e quantificadas e existe um lado da organização que o processo de gestão não considera que é exatamente a sensação das pessoas, o que elas sentem de fato, as intuições todas, né? Mas, corroborando o que o Denis falou, como as pesquisas hoje mostram resultados muito objetivos concretos, palpáveis e quando entra na questão financeira, opa, peraí, redução de estresse em funcionários, quer dizer o quê? Em colaboradores, quer dizer o quê? Opa, menos estresse, menos, no final do mês, você tem mais trabalho, hora trabalhada. Exatamente. Maior criatividade. Fala lá, Denis, diga. Tem um exemplo muito claro com o jazz, para entender o racionamento de que não é só a técnica de tocar o instrumento. Tem um momento onde o grupo de jazz tem um flow, uma conexão, onde a improvisação faz coisas muito belas. É verdade. E para conectar aí, se precisa deixar um pouco, creências ou esquemas de como tocar o instrumento para conectar com o outro. E depois, quando você lhes pergunta, você tocou uma música muito bela, pode fazer outra vez? Eles não podem. É. Porque foi o fruto de uma conexão muito, muito harmoniosa, muito fluida. E isso, a meditação pode acontecer nas organizações, em uma reunião entre executivos, para tomar decisões, em outros contextos também. Bom, você trouxe o jazz. Jazz é arte, imagino eu. Mas antes da gente falar sobre isso, eu acho que a gente podia voltar e falar sobre consciência, né? Vamos definir consciência antes de qualquer coisa? Vamos? Denis, você quer definir consciência para nós? Tem várias definições, a que normalmente se utiliza é essa observação comum que conecta toda a experiência. Tem... A consciência se pode dividir entre estados temporais de ondas cerebrais que pode tener o cérebro, como sofrer, pensar e estar despertado de uma forma de observação dos pensamentos. E outra, mais temporal, como etapas de madurez, em que uma pessoa tem uma vida, são etapas de consciência que se desinfundam como uma alfombra e isso também se chama estruturas de consciência. E, então, o arte, por exemplo, a nível histórico representa o que também acontece em uma vida, em uma pessoa. Se passam de estruturas ou lentes de percepção da realidade, de mágico a mítico, a racional e a integral. E isso está muito claro em como, por exemplo, um menino, quando pinta, pinta de forma mais mágica, tem uma percepção da realidade mais mágica e depois passa a uma percepção da realidade mais mítica. Percebe, talvez, a iconos religiosos de uma forma mais mítica, tem uma visão do cosmos mais mítica. E depois, na etapa mais adulta, passa a uma percepção da realidade racional, mental. E, como está sucedendo no século XX, na física, de passar, por exemplo, a uma percepção da realidade do cosmos mecânico, linear, newtonia, de Newton, se passou a uma percepção da realidade incierta, a uma percepção da realidade não linear, uma percepção da realidade intuitiva, como se falou antes. Então, a consciência é uma percepção da realidade. Você quer complementar? Eu quero, sim. Então, eu gosto muito de falar da diferença de estados de consciência e estágios de consciência. Os estados de consciência, eles são fluídos. Então, por exemplo, eu posso estar relaxada, tranquila, daqui a pouco eu fico estressada. Ou então, eu estou estressada, daqui a pouco eu entro num estado de relaxamento e de calma. Então, os estados, eles são fluídos. Ou você está sóbrio ou você está bêbado. Dá para estar os dois ao mesmo tempo? Não, acho que não, né? Eu acho que não. Eu não consigo. Eu até moro aqui na Vila Madalena, mas ainda não chegamos nesse estágio. Nesse estado. Nesse estado de consciência. Isso não é um estado. Legal? Entendi. Isso, legal. Então, estados são fluídos. Agora, estágios, eles são estruturas, como o Denis falou. Por exemplo, a alfabetização. Nós somos alfabetizados. Se eu colocar uma placa aqui e pedir escrita, escrita amor, eu te mostro. E falo para o professor, olha, agora eu vou pedir que você esqueça que você é alfabetizado. Olhe aqui, mas não leia o que está escrito aqui. Você consegue, uma vez que você está alfabetizado? É difícil. É difícil. Por quê? Você atingiu um estágio de consciência. Claro. E, uma vez atingido esse estágio, ele faz parte, ele é uma estrutura. Ok? Então, isso é legal. E, como disse o Denis, os estágios, eles evoluem. Então, se nós olharmos para o processo de evolução, lembra como é que começou aqui no planeta? Nós começamos com os nômades, não eram? Os nômades caminhavam pelo planeta, caça e coleta. Caça e coleta. E vão caminhando. Depois que aconteceu no processo de evolução, os nômades se transformaram em clãs, em tribos. Foi natural o processo de evolução, a consciência. Então, primeiro emerge a consciência dos nômades, depois emerge a consciência de clãs e tribos. Depois emerge a consciência, sei lá, dos feudos. As tribos começam a se conflitar. E aparecem aí os feudos. Depois aparecem os estados. Estágios diferentes. Olha aí. E a consciência evoluindo. A consciência vai evoluindo individualmente e coletivamente. Individualmente e coletivamente. Bonito, não é? Quando você olha numa dimensão da civilização, da nossa civilização humana, num processo evolutivo e na individual também. Então, é muito bonito olhar os estados de consciência e os estágios de consciência, individuais e coletivos. E aí a arte é fantástica. Porque desde a época rupestre... Não, agora eu vou deixar com o Denis. E como é que a gente traz a arte para essa história? Aí é com o nosso querido... Aliás, eu quero agradecer o Miguel. O Miguel Dantas é que nos apresentou. Então, eu conheço pessoalmente o Denis e é uma figura carinhosa. Eu gosto muito dele. Tive um carinho, uma empatia imediata. Então, a arte é com ele. Manda bala. Como é que a gente traz a arte para essa conversa, Denis? Tem um exemplo clássico no Renascimento para entender esse conceito de estágios, de consciência. E até o Renascimento, o pintor, primeiro tem que entender que é um representante da cultura e da sociedade naquilo que vive. Portanto, é um representante de como percebeu a realidade em um determinado momento da história. Por exemplo, Homer ou Lilíade é uma história épica, mitológica. O Vagabanguita é uma história épica. Se analisamos as religiões abrahâmicas, como estão escritas, é muito mitológico. Mas tem uma leitura profunda, tem uma leitura de transformação das emoções do ser humano. Mas no Renascimento, Leonardo da Vinci e Brunelleschi cambiaram por completo, através da pintura, a percepção da realidade introduzindo no canvas a terceira dimensão, a profundidade. Até esse momento não existia. Então, isso como se traduzia, quando as pessoas viram isso, cientificos, antigamente artistas e cientificos eram a mesma pessoa. E cientificos e artistas, temos que entender, estavam na cresta da onda da percepção do tempo e espaço no que viviam. E dali, por exemplo, Picasso, rompieron a percepção da consciência em que eles viviam e como se avançaram na percepção da realidade futura, igual que a física. E muitas vezes se pode comprovar, na história da física e arte, que algumas vezes a arte e a música estavam mais avançadas em entender como funciona o cosmos que os cientificos. Por isso se frequentavam em salões, para entender onde a consciência se está dirigindo. Entenderam? Muito bom. Agora, a arte, de uma forma geral, ocupa um espaço interessante no mundo hoje, eu acho. Mas o mundo, eu acho que é essencialmente racional. Existe uma racionalidade, eu acho que grande. Até porque, se você pensar, por exemplo, o processo educacional que a gente vive, imagino que ele seja dominante no mundo, o modelo educacional que eu acho que a gente tem, ele é bem racional, ele é pouco experimental, ele é pouco vivencial. Queria que vocês comentassem um pouco isso, porque a gente, na verdade, a gente cresce sendo educado no modelo totalmente racional, onde a arte tem um papel satélite no nosso processo educacional. Eu estou enganado nisso? Eu estou, será que... Estou, Denis? Concordo, mas você também tem que ver que pouco a pouco está emergindo uma educação mais intuitiva, mais criativa, mais de... não creências, mas mirar-se adentro. E está emergindo mais. Eu concordo que a sociedade e a cultura agora é muito racionais. Mas eu acho que a crise que está acontecendo é uma crise irracionária e está emergindo uma inteligência intuitiva nas pessoas. E a educação também está de não condicionamento. Estamos falando de não condicionar a esse menino a creer ou a racionalizar as coisas, mas utiliza a inteligência intuitiva. A ciência... Einstein utilizou a inteligência intuitiva nas suas grandes teorias. David Bowne, o grande físico de quantum theory, com seus diálogos com Krishnamurti, aprendeu a cultivar a inteligência intuitiva. E, curiosamente, Igor Stravinsky e Charlie Chaplin visitavam David Bowne e Krishnamurti para entender isso, para cultivar a inteligência intuitiva. Então, mas as pessoas que você citou, a Ademar quer falar aqui, mas as pessoas que você citou tiveram talvez espaço no processo de crescimento educacional. Que a gente não tem mais. É que, assim, todas as crianças têm... Não sei se você já ouviu falar no Gardner, né? Das inteligências múltiplas. Que ele já comprovou, cientificamente, dez. Dez inteligências múltiplas. Então, a primeira coisa é assim, a criança, e todos nós, temos a nossa criança interna. Então, nós temos todas essas inteligências em potencial. Então, isso já é algo... Então, mesmo que... Elas estão na ativa. Estão ali. Estão ali. Então, o processo educacional ainda foca muito no racional e tal, mas, como disse o Denis, é uma questão de crise nesse momento. Nós temos que lembrar que elas continuam prontas para serem ativadas. E eu gosto muito... É? Opa! Elas não podem ser realmente atrofiadas, assim? Opa! Você não acha? Então, você pode... Elas ficam congeladas, atrofiadas, podadas. Estão lá, né? Estão lá. Claro, se eu quiser agora, de repente, eu quero me tornar uma virtuose de hoje para amanhã. Espera. Pode demorar um pouco. É, mas, de repente, por que não eu começar agora, se isso foi bloqueado ou podado na infância à música, por que não começar a cantar, se eu gosto de cantar, ou participar de um coral, ou tocar algum instrumento, enfim. Então, nesse sentido, é importante. E isso eu vejo diariamente acontecendo, né? E nós temos exemplos de pessoas assim. Esse é um ponto. Agora, tem um outro que eu gosto muito, enquanto o Denis falou. Eu lembrei de Shiry Aurobindo, que, aliás, dia 15, que foi ontem, né? Nós tivemos aí festas na Índia, porque ele é muito... É um dos mestres, ele não se dizia, lógico, mas para abordagem integral, ele é um dos mestres muito citados. E Shiry Aurobindo, ele diz o seguinte. Bom, se você observar a evolução, ela é muito clara e não dá saltos. Você tem, primeiro, na Terra, os minerais, na evolução. Primeiro, o que aparece aqui no processo? Todos os minerais. Depois, aparecem os vegetais. Depois, os animais. Depois, o homem. O que nós temos de mais evoluído até o momento no homem? O racional, o mental, o cognitivo. E é onde ele diz, bom, e agora? Qual é o próximo salto? É o que o Denis acabou de falar. É o mental intuitivo. Então, agora... Não é assim, não é que um dia nós vamos acordar todos, já no campo da intuição, entendendo os sinais intuitivos. O processo é evolutivo. E agora, por isso que é importante essa conversa. Quer dizer, como é que nós exercitamos a nossa mente para que ela se torne mais intuitiva? Ou como é que nós nos abrimos para essa dimensão mais intuitiva, para que ela toque todas as nossas dimensões? Mas existem, eu acho que, algumas teorias, não sei se são teorias, frentes ou crenças de que isso não vai ser um processo tão evolutivo. Vai ser um processo ruptivo, abrupto. É uma possibilidade. E por que não as duas coisas, ou em alguns lugares, umas em outros, outras? Porque quando você olha para a Terra, o que eu dizia antes em termos de consciência, enquanto nós estamos aqui, existem ao redor do planeta tribos? Nossa, você tem tribos diferentes nos Estados Unidos, as tribos, os índios são diferentes, que no América do Sul, em costumes, em cultura, em... Você tem índios ao redor do mundo todo. Você tem bolsões de violência nas grandes cidades no mundo todo. Você tem fundamentalismo no mundo todo. Fundamentalismo religioso, político. Você tem grandes multinacionais, marcas multinacionais ao redor todo. Você teve a revolução industrial no planeta todo. Você tem movimentos ecológicos no mundo todo. Então, você já vê isso acontecendo. Mas nós, eu acho que todo mundo tem um sentimento comum de que o mundo está num modelo exaurido de existência. Não sei se eu vou chamar isso de um fim de capitalismo, não sei, um modelo econômico liderando as nossas vidas de alguma forma. E parece que num estágio quase que terminal, sensação quase terminal. Isso pode acelerar essa nossa evolução, você acha, Denis? Então, tristemente, se é comprovado na evolução da história que a degeneração, a morte, faz evolucionar as coisas, na natureza e tudo. Foi uma parte também da transformação. Tem que morrer a urugua para que a mariposa nasca. Isso também é a nível social. Não estou justificando que tenha que haver guerras no mundo e que a gente mora. Mas, a nível personal, a pessoa tem que morrer mentalmente para uma nova intuição crescer. Isso se é comprovado desde Freud, Junga, Carlos Rogers, os grandes psicólogos, Abraham Maslow, Ana, Piaget, têm visto esse processo alquímico da transformação da consciência de um ser humano, como se acelera. Eu acho que hoje as sociedades têm uma desconexão com a natureza e, pouco a pouco, estamos vendo que favorece muito cooperar com o outro. Menos ego, menos egoísmo e cooperar com o outro. E para cooperar com o outro não é fácil. Tem que ter lá uma abertura. Tem que ter lá um trabalho emocional de não medo. de pensar que se dói mais, vou a receber mais. É uma lei cósmica que, quando analisamos pessoas de éxito, como Steve Jobs, Bill Gates, observamos que eles fizeram essas coisas, trabalharam com meditação, trabalharam as emoções e accederam a estados de consciência muito elevados, vai entender problemas do entorno. E eu acho que lá temos uma responsabilidade para ajudar, guiar ou acompanhar as pessoas nesse processo. Eu quero trazer a arte para essa nossa conversa. Sim. E quero trazer, em cima de um exemplo, caseiro, da minha casa. Eu olho as crianças e vejo a atitude dos pais. Por exemplo, uma criança pegando um objeto, vai pegar um objeto quente e os pais falando meu filho não pega porque você vai se queimar. E aí a criança vai lá e não pega porque você vai se queimar. Não pega porque você vai se queimar. Não pega porque você vai se queimar. Até o dia que a criança vai lá, pega, se queima e aprende. É uma experiência bem sensorial, onde a racionalidade do diálogo não ajuda muito. Eu sempre acho que, lógico, se a gente sabe que, se nós sabemos que eu tenho todo esse processo para fazer a criança, ao final das contas, se queimar, não seria mais lógico eu falar meu filho, pega que você vai sentir o que é se queimar, ao invés de inibir essa experimentação. É lógico que eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou querer que ele se queime. Mas não haveria uma outra forma de ele ter uma experimentação disso, sem ele se queimar, mas ele poder vivenciar essa situação e adquirir a consciência do que é isso, do que é se queimar. A arte podia ajudar nessa história, será? Denis, contigo. A arte pode ser um processo também criativo. Lá pode... Eu acho que lá pode tralhar seu filho e integrar outros exemplos que podem a ele aumentar a sua observação. E tudo é um jogo educativo, mais de entender, mais de observação. De observação de outras pessoas que se fizeram dano. Uma observação de coisas que nós queremos como padres, que os meninos observem e, por tanto, compreendam, entendam. E, mas podemos também, lá é um arte, temos que utilizar uma forma criativa para que o filho possa dar-se conta e observar aquilo que, talvez, não é uma coisa de fazer, de fazer. Me ocorre, então, primeiro a arte com ele. Me vem assim, Maurício, que de repente, nesse exemplo que você deu, quando ele fala da observação, como você sabe que a queimadura é algo que vai machucar e que vai doer, se você, de repente, conhece alguém ou algum amiguinho que se queimou, é pela experiência do outro, já que ele falou em compartilhar. Claro, aí vem a relação, né? Ah, isso. Aí você tem a relação. Olha, aí você mostra uma mão queimada, ou então você mora perto de um hospital de queimados, por exemplo, enfim. Aí ele pode, pela experiência aí do outro. Mas se você vê, de repente, alguma criança que ela é, tem criança que adora um fogo, por exemplo. Tem uma identificação e uma atração. Aí eu entro, por exemplo, com a arte-terapia, que essa é trazendo para a questão da psicologia. E aí nós temos, no instituto, tem a Mônica. Quando ela abre, você marca um horário com ela, ela te abre, assim, as possibilidades, através de escultura, de pintura, de N, N, né? Você tem a musicoterapia. Então, a trabalhar na arte-terapia, o próprio fogo, né? O fogo assim, o elemento fogo. Como é que você pode trabalhar esse elemento fogo? O que que, aqui ele remete, né? Que coisas essa criança, ela quer queimar, por exemplo. Percebe? Aí já ganha uma dimensão, que aí, dentro da arte-terapia, a criança vai poder, sim, estabelecer uma relação, através da arte-terapia, com o elemento qualquer que seja ele. E isso vai trazer um significado. E alguns, eles... É uma relação tão interessante que a pessoa pode... O que ela criou naquela sessão, ela leva para casa. Porque aquilo ganha... E ela deixa num lugar onde aquilo tem um símbolo, tem uma simbologia. Então, aí você tem... Nossa, aí ganha... Aí ganha uma dimensão emocional. Porque, assim, quando nós dividimos, né? É físico, emocional, mental, espiritual, é uma forma didática para você explicar as coisas. Mas é isso. Eles não se dividem. Eu costumo dizer, depois que você... São os ingredientes de um bolo, que depois que você mistura, na hora que você come, o que é o quê? E nós somos, assim, um processo mais holográfico do que linear e estático. É diferencial. Vivencial, irmão. Vivencial, né, Denise? Uma educação vivencial. Isso é muito importante. E menos racional, didático, de explicação, mas vivencial. Isso é muito importante que os meninos e jovens tenham na escola uma educação vivencial, com os cinco sentidos. Com os cinco sentidos. Com os cinco sentidos. Aprendemos mais, mais rápido, com os cinco sentidos. Isso é muito importante. Eu fui convidado para uma conferência de educação à distância. E eu trouxe comigo um pensamento do Michel Thier, que é um pensador francês, que diz que não existe educação à distância, porque a educação é, na verdade, fruto de uma experiência que transforma. Desculpe. E a distância entre a experiência e a pessoa é zero. Não existe distância. Portanto, não dá para ter educação à distância. Olha que pensamento louco. Dá para você propiciar uma experiência para alguém à distância, mas o processo educacional acontece entre a experiência e você. Então, não tem distância. E eu acho que o mundo está, talvez, muito tecnocrata demais para entender essa sutileza. Porque ganho... Assim, eu imagino que a consciência também aconteça muito próximo de você. Sim. E como a gente está num mundo tecnocrata... Não sei se o Denis entende essa palavra tecnocrata. Sim, tecnocrata. Você concorda com isso? Com os pensamentos do Michel, Denis? Eu concordo. Eu tive a fortuna de estudar em Cambridge. E lá tem o sistema de college. E sempre falam de... A experiência de Cambridge é transformativa. Porque você tem café da manhã, come e tem a cena com outras pessoas, estudiantes e professores de múltiplas disciplinas que, depois de uns meses, pensas mais além da sua mente. E isso é uma experiência que eu, afortunadamente, tive de convivir com físicos, com músicos, com gente de biologia, com gente de business, com gente de química. E, depois de quatro anos, curiosamente, vi interconexões em todas essas disciplinas. Uau. Com minha disciplina. Fantástico. Fantástico. E isso, online, como tu dizes, tecno... Tecnocrata. É. Tecnocrata, essa experiência de... Por exemplo, sempre está dito que viajar é educativo. Exatamente. O Denis me fez lembrar de duas coisas. A primeira é essa questão dos campos. Eu tenho uma frase que a gente repete muito dentro da abordagem integral, que é a importância da transcender e incluir. Então, quando você fala em ruptura, ruptura é um caminho, mas eu posso transcender e incluir o estágio anterior. Então, quando eu falo assim, porque a tecnocracia, porque a tecnologia tem, às vezes... Por que não incluir, e ele acabou de dizer isso, que ambiente que ele viveu, onde a tecnologia está muito bem inserida e presente e auxiliando para você dar o próximo salto evolutivo. Olha que legal. É uma outra maneira de você... De ver, né? Pode, mas pode ser integrando essa tecnologia e transcendendo para esse nível mais sutil. E ele deu o exemplo perfeito em Cambridge. Por quê? Ele falou que ele almoçava, ele tomava café da manhã, almoçava e jantava com esses todos que ele falou, né? De biólogos a cientistas. E aí, eu gosto muito que ele é inglês, é o Rupert Shieldrake. E ele fala dos campos mórficos. Então, você tem o campo morfogenético quando você fala de genética. Você tem um campo morfo social quando você fala desse campo, por exemplo, que ele está falando. E isso acontece, né? Até tem um livro que chama Sete Experimentos que Podem Mudar o Mundo, do próprio Rupert Shieldrake. Aliás, maravilhoso, né? Recomendadíssimo. Fino, rápido de ler. Maravilhoso, porque ele fala de casos interessantes de animais. Ele dá até um exemplo, que eu lembro até hoje, de uma púdol que teve filhotinhos. E, enfim, é uma pesquisa duplo-cego, onde ele comprova a ligação. Ele fala em elástico invisível que liga todos os seres. E você não vê. Então, se é invisível, é desse campo que ele fala, né? Do campo mórfico. E você já percebeu que, às vezes, chega perto de uma pessoa. E é isso que, no caso do Denis, ele teve essa experiência por um longo tempo com várias pessoas. E ele falou, e eu percebi que a minha consciência se amplia. Lógico, você começa a interagir, os assuntos, as pessoas, esse campo, ele faz, naturalmente, com que você eleve, se eleve. Às vezes, por exemplo, quando o Dalai Lama esteve aqui, né? Quando você tem a oportunidade, isso eu falo para todo mundo, né? De se aproximar, é um campo diferente. Você entra num campo do outro. E é um campo sutil, é um campo imperceptível, no sentido, não é material. É físico, né? Sabe quando você, às vezes, abraça uma pessoa que está com um perfume, aí a pessoa vai embora, aí você está uma hora, mas você está com o perfume daquela pessoa com você? Isso acontece no físico, um perfume. Mas isso acontece no campo também. Quando você conversa com alguém, aí você vai embora, parece que você fica num estado de consciência mais ampliado. Parece que algo se ampliou em você. Você tem uns pensamentos diferentes, você se amplia de alguma maneira. Tudo bem que daqui a um dia, dois, se você se distanciou, você continua com o teu nível de consciência. Mas isso que ele, o exemplo que ele deu, fantástico, maravilhoso. É isso que nós estamos falando do que é concreto, tecnológico e o que é sutil e que eles convivem muito bem, né? Agora, uma pergunta pessoal para vocês. Como é que é a presença da arte na vida de vocês? Ah, primeiro o Denis. Vai lá, Denis. Como é que é a arte na sua vida, meu amigo? Fala aí, Denis. Eu tive uma grande transformação Hace cinco anos, quando eu comecei a trabalhar muito com a poesia e a fotografia na minha vida Eu percebi uma grande abertura em mim Então, quando eu vi uma abertura em mim Não a deixei e continuei Porque eu vi que me acercava a essa, como falava, a Delmar Essa interconexão com o todo, com esse campo E é uma experiência de unidade muito grande E o arte é uma forma, através da poesia e da fotografia Que me ajuda que me ajuda a ter essa experiência com o meu entorno Seja da natureza ou outras pessoas E eu acho que a minha vida Para você, Delmar Olha, Maurício, eu estava aqui lembrando que há uns dez anos, mais ou menos, eu entrei em contato com as constelações familiares Conheci a Mimansa Conheci a Mimansa Conheci o Bert Hellinger É uma das minhas formações com o Bert Hellinger Estive agora em outubro do ano passado no México Foi o último encontro com ele E como uma das... É um tripé, no caso, a constelação familiar Ela tem o tripé da fenomenologia, psicodrama e a gestalt Então, no psicodrama você tem... É uma arte, pelo menos para mim E aí eu entendo que quando o Denis fala do fluxo E do estar aqui no presente, no aqui e no agora E em fluxo com o todo Para mim, nas constelações, é onde eu me sinto E isso eu pratico três, quatro vezes, às vezes por semana Por conta dos encontros terapêuticos onde faz parte E a cada quinze dias especificamente também Então é assim que eu sinto um pouco da arte Gosto muito de dançar Não faço tanto quanto eu gostaria Mas para mim a dança E eu entendo, eu conheci... Quer dizer, durante quinze anos eu convivi com uma pessoa que Para mim teve uma importância direta de orientação Nesse sentido mais transpessoal que falamos aqui O doutor Reinaldo Leite, ele sempre afirmava O século XXI é o século da arte A arte em toda a sua expressão, tudo que nós falamos E a arte nos conecta muito facilmente com as dimensões transpessoais Quando o Denis falou Você viu a importância em termos de consciência coletiva na pintura Quando você começa a pintar em 3D e aí Leonardo da Vinci Tem uma expansão coletiva, individual e coletiva E para mim a arte neste século é o que vai fazer a grande conexão Então tudo Dança, música, escultura, tudo Teatro, cinema e tudo, 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 tudo Então você vê até no campo Eu falei em arte-terapia Que é a arte... Também falei agora em constelações Tanto a familiar quanto a organizacional Que olha para esses campos mórficos Que olha para essa questão do psicodrama E enquanto o psicodrama, esse pedaço Você vê a arte da vida, porque a vida é arte Arte é vida Se você olhar no sentido mais amplo E tudo que você coloca entra nesse campo Um dos grandes objetivos dessa série de diálogos Que a gente começou semana passada E está fazendo o segundo episódio hoje É óbvio Não só tratar o tema de desenvolvimento pessoal, humano Mas também desenvolvimento organizacional E tentar criar uma relação entre essas coisas Eu vou trazer um exemplo meu Eu fui executivo a vida inteira Estou sentado aqui e nem sei como Mas enfim Bem perfil executivo Um cara racional Levemente extrovertido Bem intuitivo Bem irracional Perfil eu acho que a gente encontra Na maioria das pessoas Dentro das organizações Quando eu mudei de mundo Uma das primeiras coisas Que me surpreenderam É que para o meu desenvolvimento A grande sugestão era Eu mergulhar uma parte de mim No mundo das artes E começar a criar outras coisas Outras habilidades talvez Música Foi desenho Que é uma coisa que eu gosto de fazer E fui empurrado um pouco para isso Através de algumas pessoas Que começaram a me aconselhar E eu confesso que Teve uma resistência enorme Minha mesma Uma resistência enorme Porque é um mundo Que está distante de mim E sempre teve ao longo De toda a minha vida Primeiro uma boa parte da minha vida Como levar a arte Para dentro das organizações Se ela realmente tem um poder Transformador Como levar a arte Para dentro das organizações Que tem pessoas como eu Na sua maioria Racionais Altamente intuitivos E que estão talvez um pouco distante desse mundo Tem uma fórmula para fazer isso? Eu não tenho fórmula Mas Eu vi Fazendo pesquisa De pessoas de sucesso Em organizações Muitas pessoas Estavam Executivos Conocidos como Steve Jobs Estando na Índia Tuveram experiências Meditativas De estados de consciência Muito elevados E isso foi La puerta Que abriu La criatividade E tem outros casos Famosos De pessoas Nos anos 70 De Tomás Elesdi Elesdi Era uma Uma porta Uma jave Para Abrir Desde esse momento Para o resto De sua vida Uma criatividade Arte Em seu trabalho Nela organização Isso é uma coisa Que eu vi Que acontece Muito Muitos executivos Nelas organizações La introdução Dela meditação Congeva Criatividade Agora Você mencionou Steve Jobs Eu quero Só trazer um ponto Que eu acho que é O Steve Jobs De fato Teve uma história Incrivelmente Ligada A meditação A espiritualização A vivências Totalmente Não convencionais Mas também Foi expulso Da empresa dele E só conseguiu Atuar Na empresa dele Quando ele começou A ter autonomia De fato Para fazer coisas Não convencionais Talvez Tenho que As organizações Tenham que achar Um pouco Os executivos Que abram esse espaço Porque precisa-se Abrir espaço Para isso É interessante O que você colocou E ainda trazendo Um pouco da tua história Que você falou No teu perfil Quando nós estivemos Na Índia Duas vezes Já O Marcelo E eu Uma das coisas Que eu lembro De lá E corroborando Com o tema De hoje É que se você A orientação Que eles dão lá Educativa Que é muito De vivência É que se você Escolhe Algo Racional Executivo Foco Método Já no teu Dia a dia Era interessante Você desenvolver Algo do hemisfério Direito Mas algo Que te desse Prazer E aí Explorar um pouco Mais o leque Então talvez Quando você Fala assim Ah eu tive Uma resistência Eu diria assim Ué mas Você abriu o leque Você ampliou Um pouco mais O leque Porque as vezes Fica É música Mas você explorou Várias questões Aí De repente Talvez não tenha De tão a fundo Ou não a fundo Ou diversificar Às vezes é pelo corpo De repente Entendeu Às vezes você foi Pra música Mas era corpo E como ele te trouxe Às vezes era a meditação Quer dizer Dá uma Porque Quando você falou Se tinha alguma fórmula Pra ele Eu pensei Eu falei assim Às vezes as pessoas Pedem dicas Ou pedem formas Mas eu gosto muito Da abordagem Quer dizer É como um menu Que você cria O teu cardápio Então pra esse momento Da tua vida Na tua idade O tanto que você Tem de trabalho O teu estilo de vida A tua saúde Enfim A partir daí Deste momento Por isso que É como a vida É algo orgânico E dinâmico E vivo Você monta De repente Então você diz assim Peraí De repente fui pela música Você viu que ele falou Em fotografia De repente Você começa a tirar fotos Você testa Não, não é fotos Não é pelo caminho Mas de repente é Você fala Pô Fotografia Aí você encontra A arte que está em tudo Aí você encontra O teu caminho E aí testando De repente Não era uma questão De resistência Que não era aquilo E se você busca Agora lembro Um tema muito importante É equilíbrio Entre o hemisfério Direito e esquerdo Sim É clássico Por exemplo Por exemplo É muito importante É muito importante Integrar Isso Isso Por isso Muitas pessoas Ejecutivas Hãs sido Também Deportistas Incluso De elite As pessoas Talvez Verdade Verdade Falando em hemisfério Esquerdo Direito É outro livro Chama A neurociente Ou a cientista Que curou Seu próprio cérebro Sobrenome dela É Taylor É fantástico Se você ver a história dela Inclusive tem no TED Ela fala Ela teve uma experiência Imagina que ela acorda Uma manhã Ela estava na esteira E ela estava tendo Um AVC Um acidente vascular cerebral Um derrame Só que como ela era Neurocientista Ela sabia o que estava Acontecendo com ela É verdade Ela tem um belo talk Belo Mas é maravilhoso Ela tem esse livro Que está aí para vocês Jill Taylor É A própria Onde Você tem inclusive Ela dá Esse livro Para essa questão Do hemisfério Direito e esquerdo É simplesmente Fantástico E nesse TED Talk A Ana que está aqui no chat Pode até trazer o TED Talk Para a gente Nesse TED Talk Ela conta essa história Ela conta a história De como em oito anos Ela fica totalmente recuperada E ela Não, é a história dela E aí é que Ele foi lembrando E aí eu lembrei desse livro E tem dicas N, N, N E aí tem É muito interessante Porque a grande sacada E isso já Shira Aurobindo E a francesa A mãe chamada lá Por conta dela representar Essa energia divina Do feminino Na terra Ela dizia isso sempre Se você tem Uma atividade também Se você é um artista Faça algo também Para ativar O teu hemisfério esquerdo Cuidado Porque às vezes A pessoa acha Que ela tem um Sabe essa história De propósito Às vezes a pessoa A pessoa acha Que tem um só O talento Um só Não Nós temos De novo Voltamos à questão Das inteligências múltiplas Então Você tem uma Que já está mais desenvolvida Ótimo Aproveita essa Que já está desenvolvida Dá a mão para uma outra E traz a outra E vem trazendo Todas as outras Possíveis Dentro do Da tua vontade Olha A Ana A Ana Goelzer Que está aqui É uma TEDx Organizer Que está acompanhando A gente aqui Ela trouxe Oh meu Deus Travou aqui Travou aqui Meu Não consigo tirar A imagem de você Mas Vamos tentar Aqui Para outro caminho Então eu vou fazer Como eu faço no rato Tem que continuar falando Não pronto Já consegui A Ana Goelzer Trouxe para a gente Aqui O TEDx Da Jill Taylor Está aqui No site do TEDx Quem quiser dar uma olhada É um TEDx Fantástico De fato Fantástico Vale ver É um dos mais vistos Inclusive É fantástico E é interessante Ainda falando Dessa questão da arte Que ela é Tanto influencia No processo individual Quanto coletivo Então aproveitar também Porque tem pessoas Que acabam fazendo Muitas coisas sozinhas Isoladamente Para si Ótimo Mas E o outro Como é que fica O coletivo Ou então Eu estou muito misturada No coletivo Opa Essas são dimensões Também interessantes De olharmos Olha Nosso tempo aqui Foi embora Foi embora A gente foi conversando 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 E ele foi embora E eu quero aproveitar Aqui Esses últimos minutos Primeiro Para divulgar Algumas das atividades Do Instituto Integral Brasil Com quem a gente faz Essa série De webcasts semanais Começando Começou a semana passada A gente tem algumas Atividades aqui Dentre elas Esse workshop De introdução A teoria integral Dia 25 de setembro Temos também A conferência anual Do Instituto Que vai acontecer De 29 a 30 Não vai? Não é para falar isso? Não? Pula essa? Pula essa? Então pulamos essa Jornada de transformação pessoal Dia 4 a 7 de outubro Muito bem É isso? Quer comentar alguma coisa aqui? Sim, né? Que é interessante O Instituto Integral Brasil Que tem aí Os seus núcleos E o seu trabalho Sempre Em dinâmicas aí De evolução O Marcelo já falou um pouco Ele trouxe O ano passado Já tem um ano Esse O Instituto Integral É um bebê ainda Engatinhando Mas com essas atividades De trazer Nós tivemos três encontros Com o próprio Ken Wilber Que tem um entusiasmo Fantástico Fantástico Ele tem um Instituto Integral Nos Estados Unidos Na Austrália É o segundo E agora aqui O Brasil é o terceiro E tem pedidos também Na Espanha E na Alemanha Então é uma Por isso que disse aí O querido Denis Você vê que é um processo Que já emerge Mesmo no mundo Essa questão da conexão E dessas dimensões Esses campos mórficos No planeta Porque quando uma ideia Ela é boa Ou ela é boa Não no sentido bom e ruim Mas quando ela Traz expansão de consciência Ela acontece ao mesmo tempo Em vários lugares É isso E ainda mais Quando ela conecta as pessoas Exatamente É isso mesmo Dom Mar Muito obrigado Alegria Adorei ter você aqui Carinho E todo meu Obrigada pela oportunidade De estar conectada Com o Denis Aí na Espanha Um beijo carinhoso Para você Denis É isso aí Denis Muito, muito obrigado Viu? Muito obrigado Por essa oportunidade Muitas graças Seu Portunhol Foi ótimo Portunhol Portunhol De primeira categoria Obrigado Agora eu tenho O seu velho de Brasil Muito bom Ter estado com vocês aqui Olha, foi Não foi fácil Falar com vocês Dose dupla Sim Semana passada O Marcelo Essa semana você Com temas Complexos Deu um nó Na minha cabeça É mesmo Mas simplificou tanto Mas eu adorei Eu acho que Vai causar muitas Sensações E reflexões Obrigado Super legal Ter vocês aqui Bom pessoal E a gente volta Semana que vem Com mais um webcast Muito obrigado Por vocês terem estado aqui E até lá Um grande abraço Para todos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri